Eu acho que, exatamente, eu acho que é o seguinte, a dublagem é boa pra caralho, mas é aquilo, assistiu, assistiu, não, não sei, só terminar, começou assistindo, você assiste naquilo, você já começou, tá ligado, acho que o problema é tentar mudar no meio, aí que é foda, tipo, começou a série vendo em português, aí tu vai ver inglês, aí vai achar uma merda, o contrário também. Se eu começar a ver em português eu já vou achar uma merda, tô ligado. Que porra é essa, mano? A não ser que a série seja do Brasil. Aí, beleza? O que tem que fazer aqui? Corre na bike, corre na bike. Não, cara, eu sempre vejo no original. O meu problema é o bagulho é o que foi feito. Sai! Aí. Tô de brandirar aqui, opa. Eu acho que a gente nasceu no lado errado, hein? Não sei, eu tô correndo em nenhum lugar não. Pô, essa da bike aqui eu me amarro, Lec, essa da bike é nossa. Ai, caralho. Eu odeio a da bike, eu odeio a da bike, já morri. Vai, vai passando aí que tem dois caras comigo aqui, eu tô... Nossa. Pô, esse foi mole, já chegamos, já não parado. Já cheguei, irmão, já cheguei. Obrigado, time. Pô, que carro horrível, mano. Tô tentando me matar. Os caras tão com nada, né? Cara, não tem como, esse carro aqui é muito ruim, cara. Como é que é? Eita. Tá no outro time, Zeron? Tu tá no outro time, Zeron. Cara, é um Santana 1.0 velho, mano. Um bagulho, um acelera. Acelera, Jesus. Quando eu cheguei no meio, o Daba já tava no meio do circuito, mano. Vamos lá. Toma. Cara, não tem nada, mano. Vocês jogaram com menos dois também, que ficaram dois caras lá embaixo tentando me matar. Toma. Caraca, essa moto do Harry Potter é muito boa, cara. Essa daqui é foda. Não, tá só na, só na, só na mantinha, só na mantinha. Ah, não! Meu Deus, maluco, é que o Bruno bateu a cabeça no parque, nossa, Zeron. Nossa, raspou a cabecita aí. Cadê? Faltam só. Faltam só um. Tá aqui, tá pé aqui comigo. Tá pé, tá pé, tá pé. Ah, tá pé. Batei na porrada. Ah, tá pé, tá pé, tá pé. Vamos matar pra não perder a moto. Tá pé, 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 tá pé. Ah lá, 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 lá. Toma. O Bruno atropelou. Tá pé, tá pé, tá pé, tá pé, tá pé. Não morre! Nossa! Caralho! Mandei na lata. Meu Deus do céu. Bom, então a gente começou o lado certo, né? Começa o lado certo. Essa é a linha reta louca aí. Ih, já vi que eu estava trazendo o Chivete aqui. é um carro velho demais aí, cara puta merda, hein o Gerardo Souza falou aqui, não sei como é que o David não tá ansioso com o filme do Coringa parece que vai ser foda, cara, tô interessado com nada que vem da DC, a DC cagou completamente tudo no cinema então não vou ficar ansioso além de cagar, ele ainda foi humilhado pela Marvel teve essa, tipo, eles cagaram e ainda veio a Marvel socando em cima, tá ligado? eles não só se ferraram sozinho não, a Marvel, tipo, dos 10 filmes mais vendidos da história da Marvel, tá em 7 cara, esse carro é ridículo, cara eu já cheguei aqui no objetivo o cara passou, filho da mãe caraca, o cara mas bem na hora que tu falou cheguei, eu ia te pegar, ia ser muito engraçado é, o foda é o tempo, se tivesse tempo pra gente poder dibrar, tá? é, pô, dibraria mole aqui mole também, não sei o que o cara é meio meio bunda, mas... não, e é capaz ainda do cara dibrar até o final nove minutos e os caras ganharem ainda porque eles tiveram geral matando sim, sim cara, vem cá, eu sei que pra muitas pessoas isso não vai contar, mas vem cá Coringa sem Batman vai se foder é, cara pra começar, tá entendendo? Coringa sem... ah, mas o Coringa é um puta personagem legal beleza, é um puta personagem legal porque nunca ninguém quis explicar a história da porra do Coringa agora eu vou explicar a história do Coringa pra mim isso é um erro também mas vocês já viram pra estreia? mas esse aí é o Batman pode salvar esse filme a única coisa que pode salvar esse filme é o ator, que é muito bom espero que seja foda mas Coringa sem Batman... mas esse Coringa... não, eu acho que ele nem vai ser sem Batman porque pelo visto o Batman vai estar criança nesse... ah, não tem Batman então, né? é, exatamente não tem Batman é pior! pior do que não ter Batman é ter o Batman criança com o Coringa interagindo com ele então toma esse míssil aí entendeu? que vai ter porque eu lembro muito bem tudo bem que o filme é uma droga mas eu lembro muito bem que o assunto quando ia lançar o Venom nossa, mas é Vênus sem Homem-Aranha? Vênus sem Homem-Aranha? Vênus sem Homem-Aranha? Vênus sem Homem-Aranha? porra então vamos ser sensatos, né? Vênus sem Homem-Aranha Coringa sem Batman vai os dois tomar no cu é sério? a gente já queria Margot Rod também é, eu gostei, Luiz eu achei bem bombado não, o Will Smith é chifado porque não pode, bro é aquelas coisas, né? caralho é porque assim o que acontece pouca gente conhece esse personagem mas eu gosto muito dela que é a Amanda Waller ela ficou idêntica no filme foi pra mim de longe a melhor parada do filme foi a Amanda porque é exatamente igual nos quadrinhos mas ah, caí puta merda cara, ele dava pra cair sozinho aqui ah, eu caí sozinho sozinho nada alguém bateu em mim aí eu caí foi eu mesmo que arrombada, hein? que arrombada, hein? mas também a Viola Davis é foda é é ela é brava mesmo não, o que eu acho mais bizarro desse filme do Esquadra Donsensito de 2016 é que tem um elenco pique e os caras conseguiram fazer uma merda sim, claro, escorreguei e me matei ah, não, não me matei não escorregou a Bascrell? não, eu lembro antes do depois que viu o Esquadra Donsensito um amigo meu falou pra mim assim então, só uma parada que assim Esquadra Donsensito é ruim mas tem uma coisa que eu não entendo que assim então, a gente tem uma ameaça que pode destruir completamente o mundo inteiro de uma entidade poderosíssima e tal chama a menina com o taco de beisebol que eu acho que vai vai resolver vai resolver chama a louca do taco de beisebol que vai dar bom assassina, bandida chama o maníaco do bumerangue é, chama o cara do bumerangue lá ai meu deus não, esse filme é bizarro eu assisti ele recentemente inclusive então a real mano que diga o que quiser mas, hoje em dia o filme é maneiro até o mês chega no final vira uma merda exato, exatamente exatamente hoje em dia fazer um filme só pra qualquer coisa é pouco velho depois do que a gente viu aí de filme interligado por exemplo se esse filme do coringa for bom vai acabar por ali zero que porra é essa zero toma ele aimentei o rombrei nossa ele tava querendo pegar nossos bagulhos aqui irmão nossos equipamentos já tava no metade do caminho já os equipamentos vê se tem algum filme policial que fez alguma coisa depois que o infiltrado saiu acabou acabou o gênero o infiltrado é um plot atrás do outro cara é loucura cara acontece no mundo cita porra o filme policial agora é só do ilha nelson ilha nelson cara não, o infiltrado é incrível meu filme favorito e assim é porque o scorsese é insano também né é foda mas o infiltrado é maravilhoso coé time não tem que esperar os caras aqui na boca senão eles vão passar com tudo coéca olha a merda olha a merda todo mundo todo mundo se escondeu aqui mora bro mora calma só nesse caralho troço aaca paga paga peguei um troço o chanel , pega um troço 3 no marco 9 super paga zero peguei aaa ei te peguei zero eu peguei na plataforma ó o cara ali casin bota em baixo coo boa time chavozinho chavozinho o filme do coringa provavelmente vai ser uma introdução Não, a Wynie já falou que não vai mais fazer o universo. Eu roubei muito agora. O Bruno me acertou, caiu na plataforma, só que a bicicleta também foi. Aí eu só fui no final e... Que cheirinho. Eu tô ok. Moleque, o bicho vem muito rápido. Tô tentando subir lá, mané. Tô tentando subir lá. O Zera vai aparecer aí de motinha já já. Outro filme que eu gosto pra caralho, que só tem ator bom, e assim, o filme só seria bom porque tem muito ator bom, porque o filme é basicamente diálogo. É o American Hustle que chama. American Hustle que em português ficou Atrapaça. Também. Ah, tomei. Qual é esse Atrapaça? Todo mundo fala muito da Jennifer Lawrence. Eu gosto dela também. Acho que pra mim o melhor papel que ela fez é o Atrapaça. Cara, é muito foda. Melhor que Mother? Caralho, eu achei ela no Mother muito bom. Eu acho que o Mother é mais intenso, né? Principalmente do Bradley, né? Principalmente do Bradley. Como é que você vai me falar um filme do Bradley que eu não vi? Dá uma filmografia do Bradley que eu não vi. Caralho, você viu um filme que tá no Netflix que chama I Am Mother? Do robô. Do robô já vi. Maneiro, eu gostei, eu gostei. É maneiro, é maneiro. É maneiro o plot, né? É o plot. Não, mas lembrou muito o Horas e o Roldar, tá ligado? Também, é verdade, lembra mesmo. Eu vi quando saiu, aí eu vi a capa e falei, vamos assistir, amor. Aí era esse filme aí. Legalzinho. Ah, não, 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 não. Eu caí. É porque assim, se eu deixar a Thaís escolher, a gente vai ficar assistindo porra de Mulan. Essas porra aí, entendeu? Aquele lá do estagiário, vovôzinho. É, não, Thaís chamar de desenho. Se deixar ela fica assistindo desenho. Estagiário e vovô, Mayara botou pra assistir esse bagulho. Não, mas esse filme é legal. Estagiário e vovô? Pô, ouvindo os problemas da Diabo Veste Prada. Tá de sacanagem. Mas esse filme tem uma, não, mas... Não, mas... A Diabo Veste Prada. A Anne Hathaway agora é Diabo Veste Prada. A boca dessa mina não não é proporcional ao rosto dela, né? Não, só... Já preparado? Já viu isso? De quem? De quem? A Anne Hathaway. Diabo Veste Prada. Bruno, mas esse filme, você tem que assistir ele com uma perspectiva de, o cara ele é, obviamente ele já passou por tudo na vida, e você percebe que ele não liga muito pras coisas bobas que o pessoal daquela agência se importa, tá ligado? Porque ele já viveu tudo e ele sabe que aquilo é... Não, o filme é ruim, eu falo de pire mesmo, mas assim, eu só achei o problema do filme que parece que ele acabou no meio, tá ligado? Acho que tipo, do meio pro final é só besteirinha, tipo, da traição lá, e o cara fica naquela conta ou não conta, e acaba... Não é porque a estrutura do filme é preparada pra jornada, né? Não é muito pra te impactar no final. Sim, sim. É justamente isso aí. Não, mas foi bom sim, só fazer isso não. O Carme nem passou aqui! Ih, tem um de bicicletinha, gente. Aham. Tem uns caras que estão subindo aqui, isso ali? Ah, eu consegui. Sou eu, sou eu. Sou eu. Todos todos. Todo mundo subiu, os caras vão matar ninguém, hein? Não, inclusive o cara me empurrou pra cá. Quem é o comédia que tá faltando? É o comédia que tá faltando. É o Breno, Breno Bourbon. Brão Bourdan. Tá onde é ele que eu vou mandar? Tá aqui, tá aqui, eu tô mandando, eu tô mandando já. Matei, matei, matei. Ó, dá uma torcida. Eu tô assistindo, que eu já falei pra sua, Thaís, no caso. Mas não fala corre não, pô. Não, 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 não. Fala não, porque é foda, é foda. É foda? É. Qual foi que vocês iam falar agora? É difícil abrir o bocão pra chorar pros bagulhos, mas essa porra aí é foda. Qual filme? É sério, é sério. Pô, sério. Pô, te falo, pô, te falo. Pô, te falo, caralho. Pô, te falo, caralho. Não, mano. Tô falando duas vezes. Não, mas pode falar agora? Não, o nome não. Porque o vagabundo vai lá e fica dando spoiler, porque sabe como que é a internet. Ah tá, pode crer, é foda.